Salve Jesus, salve Nossa Senhora, que a luz desses ilumine sempre o caminho de todos vós. Ensina aquele que venceu a tudo, até a dita morte, que aquele que quer ele luta, ele se empenha, ele se determina, ele não fica lamentando daquilo que acha que perdeu, pois se não está mais com ele, ele sabe que não fazia parte da vida, não lhe pertencia verdadeiramente, e isto ele ensinou que cabia tudo, dos bens materiais, de uma companheira, de um companheiro, e de tudo, tudo, para que aquele que se acha que perdeu algo, reavalie, mude o seu olhar perante a situação da qual está a viver, para entender que se ainda não possui daquilo que desejas, daquilo que quer obter, tem que se preparar melhor, tem que se condicionar melhor, para que verdadeiramente crie a condição de ter pela eternidade, pois aquilo que tu conquista verdadeiramente, fica impregnado no espírito, faz com que aonde tu vá, aquilo, ou lhe acompanhe, de todos os meios, de todas as formas, por isso, nós aqui aprendemos, não nos prender a nada pequeno, mas sermos grandes como Cristo afirma que somos, capazes de transformar a nossa vida, a partir do momento a qual desejamos, a partir do momento a qual verdadeiramente queremos, vemos a grandeza que somos, para isso, ele nos ensina a buscar, a perseverar, a colocar em prática um processo da qual tu faz um planejamento, um planejamento de algo que tu quer ter, mas que agora ainda não está em condições, quando tu faz esse planejamento, tu vê aonde que tu tem que se fortalecer, aonde que tu tem que corrigir, para que tu chegue até a este objetivo, assim nós também passamos a voz, ensinamos a voz, muitos não tem esta visão, querem agora, mas não entendem que agora não conseguirão, que precisa planejar, vir mais adiante, ter uma visão mais longe, para que possa entender quantos passos tu precisa dar até chegar a este objetivo, um passo de humildade, para entender o processo da qual está agora, um passo de força, para entender que tu tem que sair dessa estagnação, para que busque o objetivo, um passo de fé, para que tu sempre saiba que tu não está só, que o Cristo afirmou que estaria conosco e está, basta tu sentir, para que tu saiba que tem que estar sempre calçado nesses passos, força, esperança, fé, para que tu retome verdadeiramente a vossa essência, e entenda que a tudo que tu desejas é possível, sonhos ditos, impossíveis, se realizam quando tu dá um passo de cada vez, mas para isso, planejai, quantos aqui já planejaram o ano que vai chegar, quantos que já fazem planejamento de descanso, de trabalho, de família, de conquistas, poucos, poucos, poucos têm essa visão adiantada de futuro a qual querem ter, querem agora, já, e deixam de sonhar, deixam de viver, deixam de planejar, assim, como será o futuro de cada um que não planeja, que não vive a expectativa de um sonho da qual pode e vai conquistar através de um empenho, por isso, abra as tuas mentes, os vossos corações e voltem a sonhar, voltem a buscar um futuro da onde verás que o planejamento faz com que tu se organize, faz com que tu saiba se economizar, aonde tem que economizar e investir aonde que tem que investir, para que tu vá dando esses passos, fortalecendo-se e alcançarás, assim, plenamente, todas as conquistas da qual desejais, assim, aprendemos com aquele que venceu a morte, da qual muitos aqui vêm para falar com os mortos, né, mas tem medo de morrer, assim ensinou Jesus, não tem desmedos, caminhe, e verás que essa caminhada é longa, infinita, e que tu vai crescer, que tu vai se livrar de muitas cargas, essa cruz que hoje é pesada, se torna leve perante a sabedoria do aprendizado da vossa caminhada, aonde a determinação, a força, a fé, faz com que tu entenda todo o processo da qual está a passar, se hoje essa cruz é pesada, tenha certeza, faltou planejamento, faltou disciplina, faltou determinação, queres que ela fique mais leve? Queres ter um coração em paz? Queres ter fartura a vossa mesa? Queres viajar? Queres conquistar o mundo? Planeje, planeja e se olhe no espelho, e verás que tudo o que tu precisa é empenho, determinação e fé, que aí tu encontrarás tudo o que tu precisa, não lhe faltará uma mão amiga nesta caminhada, não lhe faltará inspiração para saber como agir, como fazer em cada momento, em cada dificuldade, assim tu aprende o verdadeiro ensinamento, o maior de todos os ensinamentos do Cristo, amar-te verdadeiramente, pois aquele que encontrou essa essência do amor, sabe, não lhe falta nada, basta ir adiante, um passo de cada vez, sem pressa, e verás, tu vence, não tem despreza, caminha, tem um passo de cada vez, e verás, a sua conquista, está mais perto do que tu pensa, é só ela acreditar, que a luz de nosso Senhor e Nossa Senhora, ilumine sempre, o caminho de todos vós. Gostou do vídeo? Clique no joinha aqui embaixo, se inscreva, compartilhe, passe adiante a palavra dos Espíritos de Deus.